O senhor rapinho, pode pular nao Pode pular nao Toma banho, bote ré Doutor, se nós pedir o patrão vai ensinar a nós as artes marciais as artes marciais? as artes marciais, para ninguém apanhar ninguém que é igual a quem se queria dar nao e aí sai o que vai fazer não, não, perguntar o patrão que ele não está treinando é igual de ninja mas isso é, tu não viu não naquela hora o homem não estava se garantindo ei patrão, dá para ensinar a nós não? dá o que? ensinar a nós viu mais do novo não, mas tá você no cacete, você é doido e você não é não é mais boas no cacete patrão tem que aprender também ó patrão tem que ensinar a nós aí é é é agora o dodô que fica bestinho é que o dodô fica bestinho não tirando onda é? é não, não tirando onda não não tirando onda é? é não ah rapaz aí sim né? por que que ele bota a máscara? é para não doer o casco e é? é mesmo é um casco um casco você é mesmo eu estou errado patrão estou só fumando vocês dois não gostou não estou só fumando vocês dois estou só de ouvir vocês dois tá bom, mas ninguém está dizendo nada com o senhor mas rapaz ele está falando aqui é de bode, o senhor não é bode? não, ele não é bode não, não é bode não o senhor não é de bode não mas agora só que ele se faz com o bode a cara dele é de bode mesmo é de bode mesmo e o bode tem um olho azul sabe o que é isso ali? sim foi brigando com o outro com a cabra com a cabra foi mesmo mas nesse tempo aí ele não está nincha não não? não ele não está se nincha o outro bode foi mesmo foi mesmo foi mesmo foi mesmo eu estou errado patrão ele não gostou não eu estou errado eu estou errado eu não sei desse palhaçado eu gostava do frio da bomba aqui e o que a gente tem? não tem nada a ver? mas eu não estou com o frio patrão eu estou com o frio ele dá uma mergulha ali eu também estou viu eu também estou estou no meio ventinho mesmo aquecer os ossos aquecer os ossos mas ei mas vai dar certo? sim patrão não vai dar o treinador ei calma você dois ele fica assim doutor não fala nisso sabe o que a gente tem aqui? tem essa vantagem? se você não agoneia lá que a gente faz de pago ali ele não pula pula não porque bode não gosta de água nossa ideia é isso aí a nossa sorte a nossa sorte tem que fazer raiva porque ela goste de ver porque bode não gosta d'água gosta não filho da molecha da uja aqui bode não gosta tem essa vantagem? boa pronto agora tem que ficar longe como assim? tem que ficar longe porque ele está treinando negócio de artes marciais ai ninguém pode ficar perto dele né? porque se ficar perto dele ele chifada é é isso aqui é nada é vai ficar perto dele ptor rei? oh me deu de zoada me deu de vir morrido do carai pô tá certinho viu bicho mais um como é que pô no negócio disso? sai daqui saia daqui não pode nem ter esse cabelo é assim meu merdão ainda não porque a bola é espírita olha o rosto imitado isso aqui olha ele está aqui até no dedo doutor eixe vai é oh jão oh jão não é bom um negócio desse bicho não sei não não é que pode não um negócio desse não que negócio? sei lá sei não sei não não tem uma porra não existe mais tesoura aqui não é? para o que? para cortar essa barba tu bote? sim barba merdão para me cortar no chão não é? o homem tem que ser de onde olha eu hein mas rapaz não é que bote o negócio né Cadê esse chapéu? ã Não pode dizer nada que o patrão se enxando Mas rapaz Não me dizer nada Vem fazendo raiva Sabe por quem é? Quem é alguém? Quem é alguém? Menino porque olha Pode mas nós estamos tentando que bode não pula na água Nós pode lhe atentar aqui Pode não pula na água Pode não pula na água Pode não pula na água Tudo mais sim Eu nunca vi dizer que bode não pula na água Eu nunca vi dizer que bode não pula na água Ele está certo Ele está certo Ele está certo O rapaz de punir aqui O patrão ele está certo patrão De onde foi que o patrão viu Pode pula dentro da água Eu não vi Está certo Está frio Está frio Não mas aqui nós estamos tranquilos Está tranquilo né Está tranquilo aqui Faz na raiva Faz na raiva vocês dois safados Mas menino Eu nunca vi dizer Eu nunca vi também Eu nunca vi dizer que bode pula na água Dom Maisinho Vem de gastura Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Dom Maisinho Eu nunca vi que bode não pula na água Vem de gastura Nós estamos errados Nós estamos errados Errados O senhor não viu Pode pular na água Pode pular na água Vem de ego Vem de門 Vem de novo Vem beijar Vem mais Vem de novo Vem de novo Vem beijar Pode não pular na água Vacfeir Pode não pular a unha bom Pode não pular a unha boa Pode não pular na água não Pode não pular a unha boa É bode rei mesmo. É bode rei mesmo. É bode rei mesmo. Pula não. Eu nunca fiz bode pula na água. Só tem essa vantagem. Eu acho bom porque bode pula na água. Ele salva nós. Não é bode rei. Tá. Tem essa vantagem que bode pula na água. Rapaz, rapaz. Não deixa de gato. Tem que ser bastante feliz. Tem que ser bastante feliz. Tem que ter cuidado. Esse bode tá quase batida. Sai daí. Não pula na água não. Esse aí pulou, Dodo. Esse aí pulou. Vem, vem. Vem também, Chirinho. Eu não. Não. É bode rei. 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 Tá. Já me pula na água. Vem também. Vai. Rodô. Filho da peixe. Desgraçado. Vai pegar uma gelada. Olha a barriga. Tá corvo, viu? É bode rei. Ô bode rei. Isso dá uma buchada. Olha a tua peruca. Olha a tua peruca. Isso dá uma buchada. Filho. Olha a tua peruca aí, ó. Bode rei. Eu sei. Eu sei. Tem que tirar o sebo todinho. Tem que tirar o sebo todinho que aí é muito gordo. Eu sei, moleque. Vai dar uma buchada. Eu sei. Não confia no bode não. Não confia no bode não. Viu? Não confia no bode não. Que bode deve ser aí, bode. Pode é bis cruel. É cruel mesmo, viu? É traidor. Vem tudo. Vem. Você me para. Não pode mais não. Não pode mais não. Vai ter tremado. Vai ter tremado. Filho, rapaz. Sai, rapaz. Vai pra casa, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. A primeira vez que eu vi na minha vida, viu? A primeira vez que eu vi na minha vida um bode pula na água. Eu dou. Um bode. Só tinha um sapato. Um bode só tinha um sapato e a gente mata ele. Vem pra casa. Vem. Não roga só sapato não. Eu rogo só sapato não. Eu rogo só sapato no meio de sua cara. Aí o bode vai ficar sem bode. Vem. Vem pra casa, filho da sua cara. Vem pra casa. 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 Ele tirou o sapatoãn dói. Vem pra casa. Vem pra casa. Filho da rapaz. Dois satanás dá peste. Não. Não dei raio de peste. Ficou sem bode. Vem pra casa. Quando bota em tu faz cara. Como é que o bode vai ficar sem rito? Bota em tu faz cara. Ó pega a pé. Olha. Eu nunca vi dizer. Ó bode. Ó como é que faço aqui bode. Tá vendo aí, bota? Já tá tirando o couro Ele já tirou o couro E o bote do bote é vermelho? É o bote vermelho